Música 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 cortar coisa bonita. Apesar de eu ser um flecheto, eu estou com a lança na mão. Nem sei o que queira, porque eu ganhei a lança. Então, você apareceu com ela. Mas eu não sei usar ela. Ela pode ser um cajado. Meu filho, essa casa existe porque vocês acreditam nela. E eu, apesar de pouco, eu trabalho muito com o Caravanca desde o princípio nessa casa. Sou um flecheiro dessa casa. Quando vocês estão com essa coisa que se chama de macumba, é eu que morar. Venha a lança na nossa cruz. Cantei o ponto. E é um namato louco, o namato é o seu leitor. Cadê o vencedor de demanda? Vencedor de demanda. Você é uma boa festa? Parece que agora vão tentar a comida. o orixá e depois vamos seguir. Ô, meu filho, nossa tribo, vamos fazer um peixinho só. Vamos. Vamos transformar uma carta neutra e uma coisa. A natureza faz parte da natureza. Então, não fique triste quando alguém quebrar um galho de vocês ou bater em vocês. Só aquilo que tem fruto é que alguém vai lá tentar derrubar. Se alguém está batendo em vocês, é porque vocês têm muito a dar. Então, não fique triste. Jamais. Bom. que o Pai Tupã abençoou vocês. Existe uma profecia entre os indígenas, assim como o branco também acredita nisso, que o Pai Tupã prometeu que um dia um índio vestido de luz e revestido de sabedoria descerá dos céus e então entregará de volta a terra aos índios para que eles que fazem parte dela cuidem melhor dela porque os todos estão com ela. E os índios estão lá. Simples forte. Apesar de eu ter medo. Mas eu vi o Penavanca falar uma vez aqui e eu achei muito lindo. Penavanca não é brasileiro. o Penavanca disse assim que vocês deveriam ter orgulho do índio de vocês porque quando o conquistador chegou aqui o índio dessa terra preferiu morrer de pé do que se bubar e ser estrago do outro assunto. Sigo esse exemplo na vida de vocês. De joelho só para agradecer. de pé p, p, ticho do Jest, pulou, dá pra agradecer. Põe seu covenant a mão com orelhão amagatou. De joelho, do seu reação no ator BE Música 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 Presta atenção por favor, acabou que o ronco o fogo, está nervoso, olha a cara de maldito ali, olha Música 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 Amém. 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 É o momento que o peito acabou É só o seu coração Já se perdeu o meu coração É o tempo que acabou de me amar Porque ele é o rei de um cheiro espelho É o momento que o peito acabou de me amar Porque ele é o rei de um cheiro espelho É o momento que o peito acabou de me amar Chão bom meu pai Deixa as suas fese aí Não vou quieto, meu pai Não vou assim, o prato já está ficando Acabou, pô É pra todo mundo, ele vai entrar ele não Agora é pra fazer Minha senhora é a honra Eu vou comer um cento, um cento milagre Já não vou ter uma honra É o que o peito acabou de ver Eu vou ter uma honra Você vai ter uma honra É o que o peito acabou de ver Obrigado. 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 Vamos registrar esse momento. Pass! 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 E aí, vai almoçar, e aí vai jogar aquela água no corpo, com aquela coisa aí, aí depois vai tomar um corpo, com a boca, com a boca, com a boca, com a cabeça, entendeu? Passam em braço, deixam o corpo, deixam o chó, se vai cuidar do outro, isso é uma puxaria, isso é uma puxaria, aí! Música Música Cadê o chupé do churão? Esse aí não precisa, isso aí já é de novo. Ó, vai acontecer o seguinte, vai sair uma luz no meio de dois pontinhos negros. Música Cadê o meu irmão caboclo aí? Vem cá, vamos guardar, essa é a recordação. Música 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 Ó, isso aqui é o animalzinho que eu lá bati na lenda. Tá bom. Tá jóia. Mas é o cacodão. Tá jóia. 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 eu tenho sim, mas eu tenho que agradecer especialmente a três pessoas aqui. Eu tenho que agradecer ao meu aparelho, que trabalhou até de madrugada, rodou cedo, passou por um problema na rua e nem por isso fez cara feia. Os filhos viram eles trabalhando, montando a casa. Esse senhor ali, o seu Zé, que foi na mata, onde chegou aqui, parecendo o senhor dozinho, deixou o globo todo sujo, acordou cedo, hoje foi lá acordar, essas folhas de eucalipto que estão aqui. A Natália, que ontem ficou aí, organizou, a assistência sabe que isso, ontem ela organizou essa casa na corrente que o Tancamã tem medo que estava mastigada. O Leandro, que ontem se esmeirou aí, ficou aí até a madrugada, no circo que já foi embora também, que também foi até a madrugada. Mas, tudo isso não teria sentido se não houvesse a satisfação da assistência pela ceia que recebeu aqui. E essa ceia só foi possível porque uma pessoa em especial se dedicou a ela. e essa pessoa é o Ayrton. Dia 12 é o aniversário dele, ele não vai estar aqui. Ele é chique, ele vai comemorar em Brasília com a Dilma. O senhor a pessoa vai sobreviver. Porque essa pessoa não vai entrar no avião e vai correr, vai fingir que Antônio vai ser por baixo da escada. É o Ayrton. Segundo o Tancamã. Então é o seguinte, tudo isso aqui, a comida, tudo que houve aqui e quem foi atrás de correr foi o Ayrton. então eu como caçador que atiro a flecha e sei onde a minha flecha caiu, vou pedir a corrente agora para fazer o que é de direito. Qual é o direito que ele merece nessa noite? Vamos. Aplausos. 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 Tudo como a pedra. Vai racha, né? Obrigado, foi. Muito boa a comida, sempre, sempre. Todos vocês que trabalham com o Espiritório Lá tem um compromisso comigo Na próxima festa Nós vamos estar comemorando O casamento do Ailton Ailton É o seguinte, eu vou contar para vocês Essa moranga, ele mentiu Isso era um morango e a pessoa vai em morango Vai lá, eu preciso mentir A mãe pequena da casa O que você tem que fazer com ela? Vai lá, você sabe? E é bravo, hein? O dia de festas Eu vou pedir com você É uma manifestação Agradecer Só um pouquinho O Sr. Tranca Rua Ele foi o que não tem como dar o troféu Porque não foi programado Mas ele quer dar o troféu a uma pessoa E quer que esse nome seja levado Para o resto da vida nesse terreiro Que parece que é o médio Que vai seguir a doutrina da casa Que vai ser o herdeiro da coroa Que vai receber nessa noite Um novo nome a partir de hoje Então vamos ouvir da boca da mãe pequena O nome que o Leandro assumirá a partir de hoje E toda assistência, por favor Chame ele por esse nome Pelo Sr. Tranca Rua Como ela não tem coragem Eu vou dizer para o Sr. Tranca Rua O Leandro a partir de hoje Chama Cornélio Valente Uma salva de palmas ao Cornélio Quando vocês chegarem aqui E falam Quero falar Quero te dar o Cornélio Valente Meus filhos, façam o seguinte entre vocês Ó Vocês só existem por aquelas pessoas Eu quero que nada mesmo Que a corrente valia Vai lá, abraça Nós resistimos por causa de vocês 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 Obrigada 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 Seja bendito na minha vida, me honrar. Nossa, aqui, passou um piscinho. Passou um arado, gente. Qual é seu nome? Casinho.